Valeria a pena dizer que a melhor atividade física para a saúde é a que você consegue fazer com regularidade. Com certeza. Quando você vê, por exemplo, os lugares onde as pessoas mais vivem, as Blue Zones, quando eles foram ver quais as atividades físicas eram feitas lá, eram o que eles consideravam de atividade física livre, ou seja, aquelas incorporadas no seu dia a dia. O movimento natural. O movimento livre, era o caminhar, era o plantar, era o sentar, era subir escadas. E eu lembro que eu fiz um documentário, que eu fui para a Coreia em 2018, e conversando com um ministro lá, ele falou, na década de 70, a gente percebeu que as pessoas que viviam mais eram aquelas pessoas que viviam no alto da colina, ou seja, que tinham que subir e descer uma rampa, vamos dizer assim, o morro, a colina, todos os dias. Então, o importante é que essa atividade seja feita com regularidade. E para quem quer emagrecer, tem alguma atividade física que seja melhor que a outra, ou é de novo a regularidade que é a peça-chave? Quando você pensa no emagrecimento, é muito importante você pensar que você tem que ter um déficit calórico. Simples assim. Então, se você pensar de uma maneira mais crua, qual a melhor atividade física para emagrecer? É aquela atividade física que vai proporcionar um gasto calórico maior e que vai ter um consumo maior de gordura como fonte de energia. Se você partir desse princípio, sem dúvida nenhuma, a atividade aeróbica é mais indicada. Por quê? Porque você vai correr 40, 45 minutos, uma hora, você vai gastar 600 calorias, 650 calorias. E se você for fazer uma sessão, por exemplo, de um treinamento de força tradicional na academia, você não vai gastar isso. Então, pensando por esse lado, a atividade aeróbica é mais indicada. Só que o certo, o correto, é você combinar essas atividades físicas. Porque a gente sabe, por exemplo, que manter uma boa massa muscular te garante o maior gasto calórico no repouso. Então, a atividade de força também é boa. Então, a combinação é melhor. Agora, pensando em emagrecimento, claro que a atividade aeróbica é muito eficiente.